E aí galera, beleza? Hoje é quinta-feira, dia de estreia no cinema, coisa que eu amo. E hoje fui assistir o filme Caça Fantasmas, um apocalipse de gelo. Muito bom o filme, sabe? É bem coisa de criança, estilinho sessão da tarde, pra gente poder distrair, pra se divertir com a família. É aquela coisa, o enredo tá cheio de coisa engraçada, que você fala, putz, o carro não tem um monte de coisa, mas os caras tem raio pra prender. Vamos dizer, o carro não tem bateria no carro, mas ele tem raio elétrico pra poder prender os fantasmas. Beleza. Mas é divertido, cara, é bem legal. Então, assim, eles trazem pessoas novas, né? O principal personagem seria o Paul Rudd, que é aquele que tá sendo cancelado lá, o Homem-Formiga. E tem o Mike, o Mike Myers, acho que é Mike Myers, não sei se é Mike Myers, mas é o Mike, da série lá do Stranger Things, da Netflix. É bem... eles trouxeram pessoas que já são proeminentes, assim, né? E tem a atriz que eu não conheço, né? A que faz a adolescente de 15 anos. Rola um romance entre ela e entre uma fantasma, né? E a fantasma trai a caça-fantasma. E eles trazem também três dos caça-fantasmas tradicionais, de lá de 84. Não trouxeram os quatro porque um morreu, mas é bem divertido. A paia é que, pô, o negócio é caça-fantasmas, tá? Beleza. Ou seja, a historinha é os caras que usam, não sei o que, elétrico e tal pra caçar fantasmas. Aí trouxeram um mestre do fogo. Cara, que isso, é avatar agora, mano. O cara consegue controlar o fogo, sabe? E tal. E é mó paia mesmo. Mas fazer o quê? É divertido, tá ligado? E a cena final também. Assim, todo mundo congela. Aí, a adolescente lá, que fez um negócio de latão diferente, né? Pra poder lutar contra o vilão, né? O tal do Garraga lá. E por fim, o mestre do fogo juntos, tão guerreando. Quem traz o fogo pra ele é a fantasma que traiu. Eu não lembro o nome da adolescente de 15 anos, mas que traiu a adolescente. Uma coisa bem legal que eu achei é que a ideia do fantasma que fica aqui é que é uma coisa emocional que a gente se apega a um objeto. E por isso, a nossa alma, o nosso espírito não vai embora pra outro lugar. Eu acho muito interessante essa ideia, né? Achei, pelo menos. E até pra mim, faz sentido do ponto de vista figurado. Vamos dizer, os fantasmas que nós levamos na vida, muitas vezes, são coisas emocionais que a gente carrega por situações, por objetos e por aí vai. E, pô, super recomendo. Vale muito a pena você que tá aí pensando no que fazer final de semana, né? Ao invés de ficar no celular. Pô, o que que eu faço? Pra onde eu vou? E tudo mais. Vai no cinema com a família, cara. É um programa super... É... Eu gosto. Eu amo cinema. As telonas, né? E acho que vale muito a pena esse filme. Valeu!